Preciso contar carboidratos? Oi gente, será mesmo que você precisa contar carboidratos? Eu não conto e não acho saudável ficar contando pra sempre, pro resto da vida, quantos carboidratos você come por dia. Quantas gramas, né, que eu quero dizer. Porém, no início da alimentação low carb, por exemplo, é legal você dar uma pesquisada nos alimentos e ver quanto mais ou menos de carboidrato cada um tem. Tem uma ideia mesmo. Tem um aplicativo muito bom e eu sei que tem outros tantos, mas o Fat Secret, ele é muito bom e sempre me ajudou, pelo menos no início da alimentação, eu utilizava muito ele. Mas claro que não é pra ficar maluco vendo isso o tempo inteiro, né? Ai, quanto somando, fazendo conta. Eu não acho que isso é saudável nem legal. Então já que vocês ficam sempre muito loucos pra saber o que tem carboidrato e o que que não tem, eu vou ajudar vocês num sentido, né, dar um norte, como que você faz pra você saber o que que tem carboidrato e o que que não tem. Eu costumo dizer que das comidas de verdade, tudo que cresce em cima da terra não tem carboidrato. E sem ser em cima da árvore também, tem que ser no chão. Então embaixo da terra e em cima das árvores estão as coisas que tem açúcar, porque assim que a natureza faz pra esconder esse açúcar dos predadores, da maioria deles, né? Então bota debaixo da terra e em cima das árvores. Desse jeito já é uma forma bem legal de você ter uma ideia. Além disso, você tem que ter ideia também que todos os tipos de industrializados, e quanto mais processado, mais carboidrato vai ter. Se você excluir basicamente os ultraprocessados e processados da sua alimentação, isso já vai levar você pra direção certa. Depois dos processados, o que você tem que tirar com certeza da sua alimentação são as farinhas refinadas. Todas as farinhas brancas. E isso inclui farinha de mandioca, farinha de trigo, farinha de trigo integral, farinha de arroz, farinha de milho, tapioca, sim, tapioca. Inclusive eu tenho um vídeo aqui onde eu faço a comparação da tapioca com um bolo de vegetais pra mostrar a quantidade de carboidrato que tem em cada um. É legal ver. Vou deixar aqui embaixo pra vocês entrarem. Depois de tirar os industrializados e todas as farinhas refinadas, você tem que partir pros grãos. Mas os grãos, Manu, não pode comer grão, blá blá blá. E se você quer ficar low carb, se você está buscando emagrecimento, os grãos realmente não são uma boa alternativa. E quais são os grãos que você tem que fugir? Feijão, arroz, arroz integral, grão de bico, milho, lentilha, soja, ervilha, todos os grãos. Depois disso ainda temos as raízes que são ricas em carboidratos. Principalmente a batata inglesa, que é o carboidrato de alta absorção. É carboidrato puro, amido. Tirando tudo isso que eu mencionei, a chance de você estar low carb já é muito grande. Principalmente se você estiver respeitando sua fome e comendo apenas até a sua saciedade. É difícil, né? Mas é um costume que aos poucos você vai pegando. Depois disso, pra ficar ainda mais low carb, você pode também pegar leve nas outras raízes, como mandioca, batata baroa, empim, cará, que também tem um pouco mais de carboidrato, apesar de ser o famoso carboidrato do bem. E as frutas doces que também são açúcar, né? Tem frutose e se você tiver emagrecimento é legal evitar. Quais frutas doces, Malu? Banana, laranja, abacaxi, pêssego, goiaba, melancia e outras tantas. Existe um vídeo aqui no canal que eu falo sobre as frutas low carb. Então você entra lá e vê que vão dar todas que você pode. Se eu não falei lá, ela não é low carb. Não adianta perguntar, aí a banana, gente, se eu não tá lá, é porque não é. Aí você vai me dizer, ah, mas não sobrou nada, Malu. Claro que sobrou, é porque você está vivendo no seu mundinho de industrializados, que eu também vivia. E a gente não consegue ver outra coisa, além daquilo que a gente já está habituado a se alimentar. Então você tem que abrir e ampliar o seu leque de comidas que você vai utilizar no dia a dia. Depois você só vai conseguir ver isso que você come todo dia, que são vegetais, legumes variados, carnes gordas, ovos, oleaginosas, queijos gordos e uma variedade de coisas que realmente é muito grande. E eu tenho um vídeo aqui onde eu falo todos os alimentos que eu utilizo na minha alimentação low carb. Não todos, né? Porque provavelmente eu nunca conseguiria colocar tudo numa mesa, mas tem muitos lá. Entra lá e dá uma olhadinha, vou deixar aqui embaixo pra vocês verem. E por último, para os loucos do refrigerante, não, gente. Todas as bebidas, todas, absolutamente todas as bebidas, não só o low carb. Eu diria que é apenas café e chá e água. Água com gás está incluso na água, tá? É porque eu nunca falo dela, mas você pode tomar água com gás, principalmente se ela for naturalmente gaseificada. Aí você toma à vontade. Café e chá sem açúcar, né, gente? E suco, pelo amor de Deus, pra que suco? Vamos comer a fruta. Se você está com tanta vontade assim. Eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like aqui embaixo, compartilhar com seus amigos, me seguir nas redes sociais e até o próximo vídeo. Bem, não é? Bem, não é? E aí E aí E aí